E na próxima quinta-feira, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil. E para marcar a data, foi aberta ontem a Semana Municipal da Consciência Negra de Porto Alegre. O foco deste ano é a inserção no mercado de trabalho. Além disso, também estão sendo formadas redes de afroempreendedores. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território nacional em homenagem ao líder negro, Zumbi dos Palmares. Ele lutou contra a escravidão e morreu no dia 20 de novembro de 1695. Na capital, é realizado um evento de sete dias para destacar a importância do tema. E foi aqui, no Centro de Referência do Negro, Nilo Fejó, que aconteceu a abertura da 29ª Semana da Consciência Negra de Porto Alegre. O evento reuniu as lideranças da comunidade, da prefeitura e empreendedores sociais. O foco desta edição é o acesso do jovem negro ao mercado de trabalho. O Estado tem que priorizar mais oportunidades de trabalho formal para a juventude negra. E também a educação, nesse aspecto, é muito importante, porque a educação qualifica. Qualifica de modo a encontrar um bom emprego. O secretário de Desenvolvimento Social e Esporte confirmou que estão sendo desenvolvidas ações para incentivar a geração de emprego junto à comunidade negra. O trabalho, ele dignifica a vida e não existe caminho melhor para que a gente promova essa igualdade, né, entre os povos e diferentes raças e religiões também. E a prefeitura está facilitando isso, né? Sim, a prefeitura está facilitando e durante essa semana vai acontecer mais, mas hoje em especial teve no quilômetro do Arial entrevistas de empregos. Cadu é um afroempreendedor. Ele faz parte da rede de feiras livres que engloba mais de 60 marcas do Rio Grande do Sul, com o objetivo de incentivar os negócios próprios como alternativa de renda. O intuito dessa feira é justamente poder difundir um pouco mais da nossa história negra, da nossa cultura afro-gaúcha, né, através da nossa estética, da nossa cultura. Legenda por Sônia Ruberti